exatamente, carregando o BRTT vem com a skin tradicional enquanto o Mikão vem com o Draven Cefador de Almas, lembrando a gente tinha comentado isso em outra semifinal, Draven vs Draven você pode pegar o machado do outro, então tem muitas jogadas que podem serem feitas vamos ver como os jogadores vão acabar trabalhando isso, olha o BRTT já começa então com ele tira a fortitude, mais as três poções de vida então, partindo olha, o interessante do BRTT é o seguinte ah não, ele tem também o 5% de roubo de vida, deixa eu ver uma olhada o Mikão vem com 5%, vamos dar uma olhada no BRTT, olha o BRTT começou com o Elixir, mas ele não vem com nada de roubo de vida bem complicado, vamos ver vamos mostrar aqui as estatísticas, que o Julio Nassafana o BRTT tá aqui, ele tem o Elixir da fortitude, enfim, como foi até a escolha do Mikão, no primeiro jogo olha que curioso, o Mikão contra a Queen, começou com o Elixir da fortitude e poções, contra a Draven ele começa de lâmina de doura e poção interessante, e o Mikão ele vem então com 7% de roubo de vida do seu Draven e a gente vê o BRTT começando com o Elixir da fortitude o BRTT focando um pouco mais em ter esse sustento por conta das três poções e claro, o All-In a partir do momento que utilizar o Elixir e sempre lembrando gente, pelo amor de Deus, não importa quem leve a melhor desse confronto isso não define que um jogador é melhor que o outro sempre lembrando que League of Legends é 5 vs 5 e não é um torneio X1 que vai dizer que Mikão é melhor que o BRTT e que o BRTT é melhor que o Mikão acho que o que diz que um jogador é melhor que o outro é o momento e um pouco a história o momento porque é o que vale, é o presente se você é o atual campeão, você tem o título e lógico a história porque ninguém apaga a história de uma pessoa exatamente agora só, começa lembrando um pode pegar o machado do outro nossa, aqui tá me confundindo a cabeça ver esse machado pros dois lados é, a gente tem que se acostumar nesse confronto agora o pessoal acaba focando um pouco mais o farm, tanto o BRTT como também o Mikão interessante a escolha do Mikão agora com a lâmina de Doron vamos ver se ele consegue compensar essa escolha dele lembrando, se o BRTT não utilizar o Elixir no momento correto a primeira volta pra base do Mikão vai ser muito mais vantajosa é muito engraçado esse confronto porque ficou machado pros dois lados ai meu Deus então tá aí, o BRTT e Mikão, ambos com Draven como já bem reparou o Lunacei ele tem que usar esse Elixir da Fortitude no momento certo porque enfim, é um item que depois que terminar a ativa você gastou aquele dinheiro e não tem mais retorno enquanto que o Mikão, por exemplo, teria essa lâmina de Doron até o final do confronto exatamente, a gente já tem um dos jogadores com os dois machados rodando olha só, o BRTT coloca um pouco de dano pra cima o Mikão, na verdade, coloca pra cima do BRTT o BRTT responde na mesma moeda olha os dois jogadores até o momento fazendo um ótimo trabalho aí com o Draven lembrando, o BRTT tem essa vantagem desse All-In então se ele parte pra cima e utilizar o Cetista Divocador mais o Elixir, ele vai ter esse bônus de vida aí mais de ataque pra cima do Mikão Mikão aí aproveitando bastante do seu Life Steel pra conseguir emplacar algo pra cima do BRTT olha, ele utilizou a adrenalina acaba agora recuando ambos estão com os dois machados rodando no total de quatro vamos ver aqui é muito engraçado ver quatro machados do Draven olha só, foi pra cima com a adrenalina, deu um ataque lembrando que a adrenalina reseta quando você pega um dos machados os dois conseguem controlar muito bem por enquanto o farm 17 a 14 mas tem uma onda maior de mínimos pra formar o BRTT então ele pode empatar é, o grande problema do BRTT é que ele não tem NF Steel ou seja, os ataques básicos dele não estão recuperando a vida e o Mikão tá se aproveitando disso porque o Mikão tá com vida completa e ele consegue pokear bem o BRTT exato, ele até conseguiu agora empurrar um pouco pra torre bom lembrar que por conta de vínculo de cheiro da fortitude você consegue adquirir mais poções de vida meio que assim compensa em parte o roubo de vida que você não tem exatamente, Toboco agora o Mikão acaba tomando um tiro da torre mas claro, ele tem um Life Steel consegue se recuperar muito bem o BRTT tá com 7% confiando bastante olha só o BRTT consegue acertar um pouco de poke pra cima do Mikão o X1 tá totalmente na adrenalina, Toboco literalmente literalmente isso que eu ia falar e olha só a mão pra cima sai da frente pros dois lados o Machado vai rodando o barreiro já ativado essa o sol também o BRTT vai bater no Mikão o Mikão também as o sol ativado agora pro outro lado vai dando bastante dano sai da frente foi utilizado pelo Mikão pode se finalizar agora a barreira ativada forte pode ir para o BRTT vamos pro terceiro e último jogo entre BRTT e Mikão e aí